Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Voltamos aqui para mais uma discussão conceitual em relação ao futebol do Atlético. Mas para ter essa discussão, eu acho que a gente precisa trazer um dos participantes para ser pauta no discurso, né? Quem é um dos participantes? Não, não vai ter convidado aqui. Um dos participantes vai se chamar resultado. Quais são os resultados do Atlético, por enquanto, na temporada? Quais são os resultados da equipe principal de Antônio Oliveira? Vamos lá, o que eu lembre? Copa do Brasil, uma vitória, um empate. Sul-Americana, cinco vitórias, uma derrota. Campeonato Paranaense, Toledo, Paraná, Coritiba e Cascavel, quatro vitórias, sabe? Então a gente já disputou... Ah, Campeonato Brasileiro, dois jogos, duas vitórias. Então a gente já disputou quatro competições com o nosso time principal. Competições diferentes. Uma competição estadual, duas competições nacionais e uma competição internacional. A gente enfrentou times que pode servir de argumentação, times de um nível menor. Até concordo. Mas enfrentar o Curitiba, é um clássico. Enfrentar o Juventude fora. Enfrentar o América Mineiro, que incomodou muita gente, sabe? Enfrentar o Alcas, que eu acho que é uma equipe ali mais estabelecida do grupo da Sul-Americana. E a gente vai vendo o Atlético se manter competitivo independente do adversário. Independente da situação. Sabe? No Campeonato Paranaense, estava precisando do time principal. Os reservas foram lá e fizeram a parte dele. Na Sul-Americana, teve algum momento que complicou? Os moleques foram lá e fizeram a parte dele. Sabe? Campeonato Brasileiro, começo bom. Vamos ver aí a partir do jogo contra o Grêmio, como o time desenvolve. Tem Grêmio, tem Flamengo. Tem adversários difíceis aí na sequência. Então eu começo a olhar e ver que o Atlético está falando uma parada pra gente. E a gente, em algum momento, não quer ouvir. A gente está, ó, tampando os olhos. A gente só está querendo enxergar. E o que o Atlético está querendo dizer? O Atlético está virando pra gente, falando extremamente o seguinte fator. Vamos com calma nas avaliações que a gente está fazendo nessa parte. Se você for cobrar e botar o dedo na cara do Nicão. Falar, mas o time não joga de maneira ofensiva. Ele vai virar pra você e vai falar, irmão. Olha a quantidade de time que foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. Na primeira fase da Sul-Americana. Palmeiras, Cruzeiro, Ceará, Bahia. Corinthians. Eu não quero saber se o time joga assim ou assado. Obviamente que o modelo de jogo, a narrativa, colabora pra o torcedor se sentir mais empolgado. E eu acho que está extremamente na razão. Eu acho que está extremamente na razão. Ainda mais depois de 18 e 19. Mas no final das contas, cara. Quando você olha pros resultados do Atlético. E tem um fator interessante que a gente vai falar. Quando você olha pros resultados do Atlético. Eu acho que não dá nem pra se sentir satisfeito. Não dá pra ter esse sentimento de, porra. Caralho. Tá ruim. Não, não tá ruim. Tá muito bom. Tá muito bom. Sabe? Já teve... Por exemplo, o Grêmio. Muita gente bota. O Grêmio já foi eliminado de pré-libertadores. Sabe? O Grêmio já foi eliminado de pré-libertadores. O Grêmio já demitiu o técnico. O Santos já demitiu o técnico. O Atlético Mineiro, se eu não me engano. Teve ali um momentozinho de crise. Não sei se o São Paulo chegou a treinar nessa temporada. Mas se a gente for olhar pro lado. Ninguém tá jogando pra caralho. Pra gente fazer uma cobrança. Tipo. Ah, só o Atlético tá ganhando. E não... E não... Convencendo. Não. Não. O Atlético em muitos momentos convence, sim. Essa classificação que acabou de acontecer contra o Havaí. Pra mim foi extremamente convincente. Que o Atlético sabe ser seguro. Que o Atlético sabe fazer os gols quando realmente é necessário. Tá ligado? Então no final das contas é uma situação de olhar o que tá rolando em volta. Pra fazer uma avaliação do que tá na sua frente. Tem uma música do Tiaguinho. Que é muito boa. Que é assim. Acabei de... Acabou de vir na minha música. Oh, oh, oh. Você joga sujo. Sabe que você é o meu ponto fraco. Tenta ser feliz. Mas tá fazendo errado procurando em outro alguém o que está do seu lado. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Então você tá procurando uma felicidade. Você tá procurando um modelo de jogo. Você tá procurando um fluxo de atuações e presença ofensiva. Que não existe. Sua demanda é irreal, torcedor. Sua demanda é irreal. Sabe? E eu vou te falar uma parada. Um vídeo que eu fiz até recentemente. Não contem com a imprensa pra exaltar o Atlético. Não contem com a grande mídia pra exaltar o Atlético. A grande mídia é lotada de antigos chavões. De antigas demandas. Que hoje... Porra. Eu não tô falando mal de nenhum profissional. Mas tô falando mal de alguns conceitos. Ah, tem que jogar ofensivamente. Quem disse? Quem disse? Ah, tem que finalizar mais. Quem disse? O jogo tá nos comunicando. O futebol fala. E o futebol do Atlético tá falando com o seu torcedor. O jogo tá falando. Está sendo o suficiente. Ah, mas quando pegar o Grêmio nas quartas de final da Sul-Americana não vai ser. Ali a gente vê. Eu não sei que Grêmio eu vou enfrentar. Eu não sei se o Terence vai estar voando. Eu não sei se o Babi vai ter virado titular. Eu não sei se o Carlos Eduardo vai ter virado titular. Eu não sei se o Douglas Costa vai estar com Covid. Eu não sei se o Rafinha vai estar saudável pra jogar. Eu não sei se o Matheusinho vai estar suspenso. Aproveitem o momento. Aproveitem o que o clube de vocês está oferecendo. O que o nosso clube está oferecendo. Porque cada vitória é difícil pra cacete. Enquanto você tá vendo esse vídeo aí. Provavelmente os caras estão fazendo uma recuperação fodida. Porque eles se mataram pra ganhar do Havaí. Da mesma maneira que eles vão se matar pra ganhar de times mais fortes. Da mesma maneira que eles se mataram pra ganhar de times mais fracos. Porque esse time consegue trazer pra dentro de campo o que o torcedor pode exigir. Aí eu tô com vocês. O que o torcedor deve exigir. Competitividade. Porque um time competitivo, ele vai ser competitivo jogando de maneira reativa. Ele vai ser competitivo jogando de maneira propositiva. Ele vai ser competitivo ganhando de 1x0 do Havaí ou ganhando de 3x0 do Juventude. Ele vai ser competitivo na América do Sul ou no Brasil. Ele vai ser competitivo no Paraná ou em qualquer lugar. E o Atlético vem sendo essa equipe. Óbvio que arestas precisam ser acertadas. Óbvio que situações precisam ser arrumadas. Óbvio que eu não estou 100% satisfeito. Isso é nítido. Isso é lógico. Mas a partir do momento que existe uma organização de ideias. Existe um antes, durante e depois. A gente consegue ver uma evolução. A gente consegue ver um caminho sendo traçado. Uma narrativa sendo traçada. É a narrativa do Atlético nessa temporada. Pode não ser tão atrativa como foi 18 e 19. Mas é a atrativa do underdog, do azarão. Que ninguém bota a mão no fogo. E ele vai conquistando. E ele vai mostrando seu valor. Cara, eu confesso que eu vou até me emocionar agora. Mas é como o que o hino fala. Atlético, Atlético, conhecemos seu valor. Será que a torcida do Atlético realmente conhece o valor desse elenco? Será que a torcida do Atlético reconhece o valor desse trabalho? Um trabalho que começou desde a temporada passada. Quando o time estava brigando para não cair. Porque um monte de pessoa com discurso bonito. De discurso propositivo. O time tem que ser protagonista. Blá, blá, blá. Botou o Atlético naquela situação. Muita teoria e pouca prática. Muito encantamento. Muito discurso. Muita nota oficial. E pouca vitória. Enquanto o Autor estiver me oferecendo competitividade. Enquanto o Autônio estiver me oferecendo boas ideias. Enquanto esse time estiver lutando. Enquanto esse time estiver avançando. Eu estou fechado com eles. Eu sei que vão acontecer percalços. Eu sei que vão acontecer derrotas. Eu sei que vão acontecer no empate. Em vários momentos a gente vai se olhar e vai falar. Que merda. Mas a gente se olhou e falou. Que merda em 2019. Quando o time estava no meio de tabela do Campeonato Brasileiro. Quando o time tinha 2x0 nas costas para reverter do Grêmio. E quando o time estava eliminado da Libertadores. A gente se olhou e falou. Puta que pariu. Mas cara. Se tem uma característica que o Atlético é extremamente superior. A outros times no futebol brasileiro. É ser forte. É olhar. É conseguir reverter uma situação. É saber quem está do lado dele. E cara. Vou te falar. Eu acho que esse elenco. Pode não ficar marcado na história por grandes títulos. Eu não sei. Eu não tenho bola de cristal. Eu não sei quem vai ser campeão. Eu não sei quem não vai ser campeão. Mas eu sei que. Da mesma maneira que o time de 2020. 2020. Me encantou naquela arrancada. Porque era um time raçudo. Que duelava. Que honrava essa camisa. Cada minuto. Eu tenho certeza que esse time de 2021. Vai terminar essa temporada. Me encantando. Precisa melhorar a pressão. Na saída de bola adversária. Precisa melhorar a nossa saída de bola. Precisa melhorar a recomposição. Precisa melhorar o momento de finalização. Precisa ser mais agressivo. Isso tudo é uma verdade. Falei cinco fatos. Isso tudo é uma verdade. Mas sabe o que mais precisa? Continuar sendo competitivo. Continuar sendo forte. Continuar sendo atlético. Continuar sendo atlético.